Música João, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo Você teve essa oportunidade de ir para o Cruzeiro, mas lá uma sequência de lesões acabaram prejudicando um pouco a sua caminhada por lá Você vê essa oportunidade no Botafogo de mostrar potencial, principalmente para o Cruzeiro Para mostrar que realmente a aposta tem que você valeu a pena? Na verdade, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu tive duas lesões inicialmente no pé E isso dificultou um pouco a confiança que depositaram em mim Que na verdade eu fui contratado para jogar no profissional Para substituir o Jonathan naquela época, que tinha ido para a Inter de Milão Então, uma lesão boba logo no início do treinamento O primeiro treino Terminou me afastando por quatro meses Depois voltei para tratar no Júnior Um tratamento que na minha visão não foi o adequado Porque não colocaram gesso Enfim, não deram toda a assistência possível E consecutivamente eu me machuquei de novo Passei mais quatro meses parado No mesmo local No mesmo local E nesse período eu tive recuperação Teve a confiança que não era a mesma Então, isso tirou um pouco do meu foco Da minha esperança de voltar ao profissional como titular Para jogar Tive que jogar no Júnior E daí brigar para subir de novo Então, como tinha tratado mais a lateral direita Então ficou complicado um pouco Mas só tenho a agradecer ao Cruzeiro Foi uma excelente passagem E espero algum dia voltar lá de novo João, tem que ser falado assim Quando foi o seu último jogo oficial Você fez pelo Cruzeiro, por outro aqui Nessa questão que você vinha falando Quanto tempo você chegou a ficar parado Por causa dessa conclusão E se você está bem já fisicamente para jogar Como é que está o seu ritmo de jogo? Na verdade Quem me subiu o profissional foi o Vadema Cine Que deve ser da região aqui Agradeço muito a ele Ao Silvão também, que é auxiliar dele Regis Regis Tudo gente boa Minha partida oficialmente Foi no Mineiro Desse ano Contra o Araxá Estava no banco Entrei Pouco tempo, mas entrei Fiz um... No pouco tempo que eu pude estar em campo Pude ajudar Espero que Aqui no Botafogo não seja diferente Espero que eu esteja Hábito a jogar logo E mostrar o meu trabalho O que você acompanhou dessa competição até o momento Brasileiro da Série D Você sabe que o Botafogo está num momento delicado Precisa vencer no sábado E além disso A missão desse time é o acesso à Série C Fala um pouquinho pra gente dessa missão E também do que você acompanhou dessa competição Logo assim que eu recebi o convite Pra vir no Botafogo Eu comecei a acompanhar A Série D Comecei a acompanhar Os meus futuros colegas do trabalho Claro que está num momento delicado Todo clube passa por isso Mas é como o professor Ivan Te falou Nessa hora que a gente Vimos quem é homem realmente É claro que precisa de um pouco mais de concentração De foco Mas tenho certeza que o Botafogo vai sair dessa Tenho certeza Que Com o elenco que tem Tem elenco pra subir E vamos esperar hoje Jogar o motor do Jotamar do Série Jogar lá no Paraná é difícil Mas tenho certeza que O Botafogo vai lá em busca do objetivo João, você Falou sobre O tratamento do Cruzeiro como foi adequado Você mantém algum vínculo ainda com o Cruzeiro Ou essa situação no passado Te faz deixar o Cruzeiro procurar outros ares Dá pra um empréstimo Como é que foi essa conta? Na verdade Eu cheguei lá em 2010 Com três anos de contrato E assim que No começo do ano Tava pra Pra renovar ou não E acabamos renovando Mas só que Teve um abrigo lá Entre Não sei Entre De BMG Cruzeiro Que não Não deu certo Na inovação Não sei por que Não me formaram ainda E daí Acabei tendo A oportunidade de ir Botafogo E não pensei duas vezes É um clube que tem estrutura Que Joga A elite do Paulista Então Quando você Na verdade Quando você não está feliz em um canto É difícil Mente você rende Então Eu já queria respirar novos ares Já queria É Sair de De Belo Horizonte Já queria ter Novos colegas É Buscar Buscar Colegas diferentes Buscar Treinadores diferentes E quando eu vi que o Ivan Estava aqui Eu já conheci o Ivan Já Não Pessoalmente Mas de trabalho Já acompanhei o Ivan O Ivan É um treinador sereno Coerente Trata todo mundo igual Conversa com todo mundo Então Eu pensei duas vezes É Vi que Que Ribeirão Preto É uma cidade boa E Vim pro Botafogo Pra buscar Muitos espaços E